Música Bem vindos malta, unboxing, zoom hub, recebi as minhas prendas, foi o meu mês de anos, então vou partilhar aqui com vocês a minha encomenda. Aqui, esta é a número 1, proteína isolada sem lactose. Vocês agora já não têm desculpas, quem é intolerante tem aqui uma proteína que já não tem lactose, além de ser isolada ainda conseguiram retirar a lactose que tinha. Por isso é um produto que eu aconselho vivamente, eu mandei vir para experimentar a proteína, eu tinha um bocado de dificuldade na gestão, vamos ver se agora, não tenho problema nenhum. Até porque na fase de competição, estes problemas de gestão, esta dificuldade, parecia que a lactose criava aqui, os produtos, os laticínios criam uma certa retenção de líquidos. Então, mais vale cortar aqui e manter a minha suplementação de proteína. Aqui, segunda bomba, os BCAAs, que eu tomo durante o treino, para me manter em estado anabólico, são ótimos. Além dos sabores deste de ananás, com água fresca, espetacular, para quem não gosta de beber água principalmente, aumentam o meu aporte de proteína diário, e, ao mesmo tempo, evita que eu entre em estado catabólico, quando eu me estico assim, a treinar um bocadinho mais do que é suposto. Ah, segredo da cozinha, não és um atleta, mesmo que seja recreativo, se não pesares a tua comida. Tanto podes estar a comer a mais, como podes estar a comer a menos. Com esta balança, não falhas os pesos. Se são 100 gramas de carne, são 100 gramas de carne, aqui não há que enganar. A balança vai até 5 quilos, por isso, já sabem, não errem, mandem vir uma balança de cozinha, esta aqui, margem de erro mínima, é só mandarem vir. O segredo, pré-treino, então quando estou em restrição calórica, que me falta energia, se não fosse isto, malta, não conseguia treinar nem manter o rendimento. Além de já ser o famoso pré-treino, para quem vê as personagens do ginásio, transformação de pessoa normal para o Hulk, é este, pré-treino da Zumub. Cada shot dá para dois treinos, por isso, aqui tem um shot, meia dose, dá para fazer o vosso treino. não cedam a dose, porque é um estimulante muito forte, vão ter um treino com um rendimento ótimo, mas, para quem é mais sensível, é forte, é bem forte. aqui, glutamina, um aminoácido, que eu, pessoalmente, considero essencial, eu costumo tomar, depois do treino, e ao deitar-me, para a minha recuperação, e, não sei se a malta se lembra do Dragon Ball, os feijões mágicos, este aminoácido é quase igual, tomam, acordam no dia a seguir, parece que nem treinaram, estão prontos para outra. aqui é mais uma caixa de glutamina, e, arginina, ornitina e lisina. O que é que estes aminoácidos fazem? São três aminoácidos, precursores da hormona de crescimento. Ao tomarem, aqui, estes comprimidos, antes de dormir, vai aumentar a vossa alimentação da hormona de crescimento, vai fazer com que vocês recuperem mais rápido, tenham um descanso melhor, e, vão aumentar, bastantes resultados também, na perca de massa gorda, porque a hormona de crescimento, bem nivelada, faz com que os depósitos de gordura, sejam queimados. E, para fechar, agora já não tenho desculpas também, aqui tem, minha bolsa azul nube, bolsa em pele, é onde eu guardo os meus documentos, tudo o que me é mais importante, sim, quando vocês estão a treinar no ginásio, ou quando estão a passear, já podem andar com a vossa marca favorita, e, sem perder o telemóvel e os documentos. Espero que tenham gostado deste unboxing, foi o unboxing de novembro, peço desculpa pelo atraso, mas, mais vale tarde do que nunca, e, prometo que no início de dezembro, vêm novidades de Natal. Fiquem ligados, não se esqueçam, usem o código BRUNODIASAP, desconto, e prenda garantida, constando o valor, ah, não falhem, malta, estamos juntos, zoomudo.com, os melhores produtos.